Nós respeitamos muito o sofrimento de familiares, amigos e pedimos a Deus que possa confortar todos nesse momento tão difícil. Mas nós queremos mais, nós queremos detalhes da última vez que essa mãe conversou com a Amélia. Do momento dramático em que ela ficou sabendo da notícia que pior poderia acontecer e que uma mãe poderia receber da morte, do assassinato da Amélia. Liv Costa está na casa deles para conversar agora com os familiares dessa adolescente e transmita aí os meus sentimentos a todos. Liv, com você. Oi Luciana, uma boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o Jornal do Meio Dia. Luciana, a gente fala boa tarde como costume, mas na verdade não tem sido dias bons aqui na casa da Amélia. Amélia, nós estamos aqui hoje então para ouvir a família, estou aqui com o pai, estou aqui com a mãe, a avó, o irmão, a tia. A gente até percebe aqui todo mundo de mãos dadas, porque tem sido assim, um apoiando o outro nesses dias tão difíceis aqui para essa família. Primeiramente, eu quero agradecer vocês por receber nossa equipe aqui, deixar nosso sentimento, por favor, vocês estão falando com a gente mesmo nesse momento tão difícil. Vou começar então falando com a mãe, com a Cristina. Cristina, eu queria que você começasse então falando como era sua filha, né? Você estava me contando que ela tirava excelentes notas, uma menina inteligente e muito tranquila. Ela era muito tranquila, era igual eu quando eu era mais nova, não tinha a idade dela, muito tranquila, ela não tinha briga com ninguém, não tinha nada. Inclusive, ela só tinha duas amiguinhas, ela não era esse negócio, essas meninas com muita amizade, nada disso, era só as duas amiguinhas, só isso. Tudo que eu fazia, ela fazia, sabe? Tudo que eu, mãe, vamos fazer isso, mãe, vamos fazer aquilo, mãe, vamos pintar a unha, mãe, vamos arrumar o cabelo, quem? Não tenho mais. Sua parceira? Ela era minha parceira, a minha companhia, ela era ela. Eu trabalho um dia sim, um dia não. A minha filha era ela que ficava comigo aqui e eu não vou ter ela aqui mais. Inclusive, a gente estava aqui conversando, Luciana, que a Amélia era simplesmente apaixonada por cachorros. Todo cachorrinho que ela via na rua, ela adotava, ela trazia para casa para cuidar desses bichinhos, como era isso? Ela está aqui em casa, é um zoológico. Ela pegou uns dois gatos, tem uns cinco, cinco, seis cachorros aqui, dava carinho para todo mundo. Chegar da escola, dava carinho primeiro para os cachorros antes de chegar em mim. Nossa, os cachorros estão sentindo muita falta dela, porque os cachorros sentem, né, tristeza. Eles sabem que ela não está aqui, os gatinhos ficam em casa caçando nela, meando, mas fazia o quê, né? E ela tinha um grande sonho, qual era? Era veterinária. Ela queria ser veterinária. Semana passada, ela falou para o pai dela, pai, eu vou estudar para veterinária, se eu me ajuda a pagar a faculdade. Ele falou, ajuda, minha filha, eu vou trabalhar dia e noite e eu vou pagar essa faculdade. Ela, eu vou montar um aras, eu vou fazer, comprar cavalo, eu vou comprar boi, eu vou fazer um canil na minha fazenda, ou na minha chácara, tudo isso. E eu vou comprar um caminhonete, eu vou andar com a senhora, com o senhor, para tudo quanto é lado. Esse era o sonho dela. Esse era o sonho dela e esse demônio aí tirou tudinho, tudo dela. É triste demais, é triste, é triste, é triste. Eu só peço justiça. Deixa aqui meus sentimentos para a mãe. Muito obrigada por falar com a gente mesmo nesse momento tão difícil. Eu vou falar agora com o seu William também, o pai, né? Você está justamente participando sempre das investigações, sempre ali no pé da polícia, sempre cobrando um posicionamento, né, seu William? Você, inclusive, estava me contando que acredita que ele não tenha agido sozinho? Exatamente, exatamente. Inclusive, até na casa que os cães sentiram o cheiro dele, tinha um senhor limpando, disse que tinha outras pessoas limpando, e lá estava trancado, então alguém deve ter chave lá para abrir acesso de entrar e saber. Porque com a casa abandonada, trancada, só tem um colchão, só um colchão e uma cama dentro, isso não está explicado direito, não. Eu quero explicação, eu quero saber por tudo. E se essa família aí que fez isso, esse monstro fez isso, tem alguém encolhado? Seu William estava me contando, inclusive, que foi o senhor que escolheu o nome da Amélia, uma homenagem, né? Por que desse nome? Por que Amélia? Por que esse nome é tão importante para o senhor? Esse nome é importante que minha mãe morreu, eu tinha dois anos de idade, sou criado pelos meus tios, mas eu considero como mãe, eu tive uma sorte grande de ter duas mães, uma que me fez e morreu, e a outra que me criou. Ela já faleceu também, mas eu sou filho da Amélia Alves de Jesus. Aí eu pus o nome dela em homenagem à minha mãe, que minha mãe morreu com 19 anos. Na época aqui só tinha macumba, e nas esquinas, para lá e para cá, matava os outros, era no feitiço. Hoje já está matando, já sangrando, né? Agora ela morreu com 14 anos. E as duas Amélia minhas que eu perdi, a minha pelo menos deu a vida e morreu, né? Com dois anos eu morri. Com dois anos ela morreu, agora você morreu com 14 anos. Mas a gente acha que eu sou muito espiritual, sim, tenho uma força tão grande espiritual, que Deus recolheu ela, levou, te viu com a maldade, pegou, mas a minha família, a tia da minha mulher, tudo já sentiu, sonhou, que tinha uns anjos cuidando dela, limpando ela. Então a gente somos muito espiritualistas, somos muito, acreditamos muito em Deus. E sei que veio aqui para a gente se defender da maldade do homem, e ensinar o homem também a ter o amor no coração e respeitar. Qual a lembrança que fica da Amélia? Você estava me contando que ela era muito sua parceira também, estava ali sempre em cima, perguntando, questionando tudo. É, sim, sim, ela ajudava, dava as dicas, me perguntava se eu estava bem, e aí a gente vai fazer o quê? Hoje não vou fazer janta não, compra uma pizza, compra um trem, eu falei, não, vamos fazer um lanche. Todo sábado, quando a gente pegava, nós tínhamos condições, nós não fazíamos janta, nós lanchávamos, saía para fora para comer, nós todos, mundo, saía nós cinco para comer, falava, não, hoje eu vou pagar uma janta para vocês, nós íamos divertir, nós íamos para a casa dos parentes, fazia o almoço, janta, a casa da minha sogra. Nossa, é uma coisa maravilhosa, que ela me deixou só amor, só amor e ensinar as pessoas a amar também, porque ela era um amor de vida, cara, ela era um amor. Uma pessoa que ficasse perto dela, se você ver o sorriso dela, você encantava por ela. Inclusive, amanhã vocês, né, familiares, amigos e a escola estão organizando uma passeata, um protesto, é justamente para cobrar mais segurança? Exatamente, exatamente, a gente tem que cobrar segurança e cobrar paz, né, no ódio do coração das pessoas, mas quer cobrar paz, quer que Deus ilumine a cabeça dessas pessoas que cometem mal, não deixe eles fazerem, ilumine a cabeça desse povo podre que tem sobre a terra e ajude a nós a cuidar das nossas crianças. E nós vamos levar a paz, com certeza, eu quero só paz, que as pessoas pensam antes de fazer uma maldade, pensar. E nós vamos pedir ali também a segurança das crianças que passam por ela na entrada e saída da escola. Vou pedir, quero a diretora do colégio lá, uma pessoa excelente, uma pessoa boa, ela preza muito pelas vidas dos alunos lá, ela quer só o bem dos alunos, e os alunos cobrou também, que viu o jeito, se ela fosse uma pessoa ruim na escola, todo mundo ia, não ia querer nem fazer nada. Como ela é uma pessoa boa, ela sentiu, viu o que ela passou pelas pessoas nas escolas, você pode ver aí que até a diretora está ajudando nós a divulgar a paz e pedir justiça e proteção para as crianças que estão lá. Lá tem milhões, a Média Vitória é só uma, lá deve ter 11, 11 mil pessoas lá, e pessoas que precisam de segurança. E pode acontecer algo com elas também. A gente nunca pode tirar as hipóteses, pode acontecer, aconteceu com elas hoje, mas aconteceu um ano atrás, aconteceu esse ano, outro ano pode acontecer também. Então a gente prevenir, né, é melhor do que ver uma tragédia dessa, porque eu não quero essa dor nem para o meu pior inimigo. Acabamos então de ouvir aqui o pai e a mãe, né, da Amélia, fica aqui nossos sentimentos para toda a família. E eu volto com você aí no estúdio, Luciana. Ai, Liv, antes de encerrarmos, transmita aí, mais uma vez, meus sentimentos ao senhor William, à dona Cristina, e só mesmo pessoas tão elevadas espiritualmente para poder enfrentar um momento de tamanha dor que é compartilhado com a gente. A gente é mãe e fica pensando o quanto esse coração está doendo. Eles que poderiam nesse momento estar ali sentado com a filha almoçando, o pai que dizia que ela era uma companheira, que compartilhava tantas informações, tantos sonhos, tantos desejos com o pai, tanta programação, vamos sair para comer uma pizza, quero estudar, quero ser veterinária, eu sorbanco a minha faculdade, tantos desejos interrompidos, né, de forma tão brutal, de forma tão cruel, um crime tão bárbaro, né, que tudo que nos resta, porque tudo que falarmos nesse momento e esperarmos não vai trazer essa adolescente de volta. Agora, muito elevado esse senhor ao pensar na vida de outras meninas, de outras adolescentes, de outras jovens da escola, inclusive, e desejar paz nesse momento tão desafiador, nesse momento tão difícil de superação para essa família. A gente vai acompanhar o protesto na escola, lembrando que as aulas estão suspensas, onde a Amélia estudava, e firmes, firmes em Deus, só ele pode ajudar vocês nesse momento. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado.